Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu tô com essa peruca muito linda Foi assim, uma peruca que eu estava realmente esperando ela É uma peruca ruiva, tá gente? No vídeo ela pode parecer um pouco avermelhada Mas ela é realmente um tom de ruivo mais avermelhado Pessoalmente ela puxa mais pro ruivo mesmo do que pro vermelho Meio que ficou estranha essa pegada vermelha assim Mas ela é ruiva, tá gente? Essa peruca é uma extensão das ruivas que eu vendo aqui Porque as ruivas que eu vendo elas são mais alaranjadas, né? Um ruivo bem nítido mesmo E essa daí veio com esse tom mais avermelhado Pra dar uma diferenciada Ela por dentro é assim, pessoal Como você já tem costume, né? É uma peruca clássica Com front lace na frente, no caso Ela tem todo aquele sistema de alcinhas Aqueles pentes internos que uns amam, outros odeiam E a front lace, né? É uma peruca front lace normal Uma fibra orgânica de alta qualidade É assim que ela fica na cabeça, tá gente? Ela tem aí uma densidade de 130, 140%, é um cabelo bem cheio E ela é bem lisinha Você pode estar fazendo chapinha Pode estar fazendo babyliss, assim, de necessidade Uma coisa que eu amei nela É porque por ela ser, assim, pra trás Ela não é uma peruca, assim Que ela vem com uma repartição Tem muitas frontes que ela tem alguma repartição Essa ela não tem repartição Ela é totalmente jogada pra trás Então, como ela tem muito cabelo Você penteia ela pro lado que você quer E ela fica assim, entendeu? Meio que caindo um franjão Muito, muito, muito linda mesmo Ela tem na faixa de uns 60 a 70 centímetros, tá gente? E é isso, gente Tá incrível essa peruca, lindíssima Bom, gente Se vocês tiverem interesse de ver essas Ou outras perucas na minha loja Consultar valores e tal É só entrar na descrição desse vídeo Que o link da loja está lá, tá pessoal? Dá um pulinho lá Que vocês vão ter acesso a todas as perucas Os modelos e os preços O frete é grátis E de brinde eu mando essa touquinha aí Essa wig cap que vocês estão vendo Na mão da minha mãe É uma touquinha que você coloca ela na cabeça, né? Coloca ela por debaixo da peruca E ela deixa o seu cabelo bem baixinho Pra em seguida receber a peruca, tá gente? Esse é o meu diferencial O frete grátis, a touquinha e a peruca E uma compração, tudo bem? Enfim, gente Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E no mais é isso Tchau, tchau E fiquem com Deus E no mais é isso E no mais é isso